No hospital de campanha, a mensagem de esperança chega por meio das mãos do músico Jaime Costa. Em uma ação voluntária pautada na empatia e no amor ao próximo, ele decidiu levar um pouco do seu talento para animar colaboradores e pacientes em tratamento da Covid-19. Em pouco tempo, o som do violino invadiu os setores da administração e adentrou também nas enfermarias. Para gestores do hospital, a iniciativa representa um ato de humanização a favor de colaboradores e pacientes, que neste momento delicado percebem o quanto os gestos assim fazem a diferença. No hospital de campanha, a gente tem uma enorme preocupação com a humanização do nosso ambiente, tanto para os colaboradores como para os nossos pacientes. Hoje a gente procurou criar um dia diferente na rotina do hospital, tanto para os colaboradores, a gente fez-se surpreender-os quando eles chegaram para a sua mudança de turno pela manhã, com a presença de um violinista que voluntariamente acedeu ao nosso convite e está aqui com uma enorme alegria para ajudar a transformar o dia num dia diferente. Depois, o Sr. Jaime também foi às enfermarias e proporcionou momentos muito simbólicos, momentos muito bonitos junto dos nossos pacientes. É uma forma da gente continuar a nossa missão de amor, procurando que os nossos cuidados sejam humanizados e a gente também lhe agradecer, mostrar a gratidão pelo enorme profissionalismo, dedicação e trabalho árduo das nossas equipes no combate ao convite. A iniciativa faz parte de uma ação que também contou com a doação de kits de lanches individuais durante as trocas de turno. Para o músico, estar aqui também é uma forma de agradecimento pela vida e, ao mesmo tempo, uma forma de levar a esperança a quem precisa, com a certeza de que tudo vai passar. A gente está aqui no Hospital de Campanha hoje, trazendo música para alegar as orações, tanto dos pacientes como dos colaboradores que estão aqui. É uma forma de animar, de agradecer até a Deus mesmo, para a gente estar vivo, para a gente estar aqui e poder estar transitando, caminhando. Então, tem algumas pessoas que não podem estar nesse momento, mas que vão passar por isso, vão contar em Deus, vão melhorar. E a gente está aqui com essa forma de agradecimento. A música, trazendo a música para todos. E eu quero agradecer a todos vocês, que é um trabalho que tem agora que nós está acompanhando, e dizer assim, que a gente sente muito orgulho de cada um de vocês, de todo o trabalho que vocês fazem e que nós fazemos aqui, que é um orgulho de trabalhar no Hospital de Campanha, no HC, a gente já agradece por vocês terem inscritos, para trabalhar nesse período aqui com a gente. E parabenizar todos vocês por todo o trabalho, todo o amor e carinho. Sei que muitas vezes tem alguns desencontros, alguns desafios, mas a gente sempre consegue.